Carro B10, agora aqui em Joinville, porque eu estou na Adalcar Veículos, a loja do Marcelo, que está há quase 20 anos no comércio dos seminovos, oferecendo para você um veículo de qualidade, procedência garantida, com várias opções para quem quer trocar de carro na melhor negociação. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio, bom dia a todos de casa, é isso mesmo, está pensando em trocar de carro, não perde tempo. A gente separou cinco super ofertas para vocês aí, além disso, estoque lotado, está a melhor negociação no mercado, confere no VTI. Muito bem, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui na Adalcar Veículos, a loja do Marcelo, este Vigate Cronos é câmbio automático, vai com multimídia, dois mil e dezenove, hum, cheirinho de novo, único dono, apenas nove mil quilômetros rodados, de sessenta e dois mil e novecentos, por cinquenta e nove mil e novecentos, eu disse, cinquenta e nove e novecentos, se você quer financiar cem por cento, aqui dá financiamento, quer dar a entrada parcelada no cartão, aqui eles parcelam para você em até doze vezes, e aqui tem muito mais, é fácil de negociar, olha só a segunda oferta, Forte Focus Hatch, este é câmbio automático dois mil e quatorze, bancos em couro é top, de quarenta e nove mil e novecentos, por quarenta e seis e novecentos, eu disse, quarenta e seis e novecentos, agora, olha só, esta ix-35, Hyundai ix-35, com teto solar, bancos de couro, câmbio automático é top, dois mil e doze, é o ano de sessenta e um mil e novecentos, por cinquenta e oito e novecentos, eu disse, cinquenta e oito e novecentos, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora nesta manhã de sábado, com a equipe de vendas, da Dalgar Veículos, que tem para você, a melhor opção em semi-novo, e eles enviam para você o veículo, para qualquer parte do estado catarinense, mais uma super oferta, Chevrolet S10, esta é uma LTZ Flex dois mil e treze, bancos em couro, multimídia, de setenta mil e novecentos, por sessenta e sete mil e novecentos, eu disse, sessenta e sete mil e novecentos, agora para fechar as ofertas, da Dalgar Veículos, nós preparamos para você, esta mega oferta, Chevrolet Spin LT completa, dois mil e quatorze, maravilhosa, pensa num veículo top, muito bem conservado, top, de trinta e nove mil e novecentos, por trinta e quatro mil e novecentos, aqui da financiamento de cem por cento, quero parcelar a entrada no cartão, parcela em até doze vezes, e tem muito mais vantagens, ô Gustavo. É isso mesmo, Fábio, a gente está parcelando a entrada até duas vezes no cartão, financiamento 100%, veículos de procedência e garantia, melhor negociação no mercado, não perde tempo, está pensando em trocar de carro, me chama no WhatsApp aí, vamos conversar e vamos fechar o negócio hoje. Pode ter certeza, quer as melhores ofertas? Vem para Dalgar Veículos, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Tchau, 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 tchau!